Música Incidentes com biotoxinas foram rastreados até esta região Não haverá vazios, Balcan, enquanto a Blackwood desestabilizar a região por lucro Temos que limpar a região da Blackwood Música A área está repleta de forças da Blackwood Encontre e neutralize todos eles Música 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 O que é isso? Aham! munição, saúde e proteção restaurada companheiros ressuscitados munição, munição, munição munição O que é isso? E aí Arteleiro blindado, atestado. Ataque-o. Só um arma ali, deixa comigo. Branca. Arteleiro blindado, atestado. Arteleiro blindado, atestado. Arteleiro blindado, atestado. Todos os itens gastos foram restaurados. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura aí. Deixa comigo. O que é isso? 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 Deixa eu te ajudar. Te pariu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso vai doer. Tanque inimigo à frente. Saia da estrada. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ok, alcançamos a força tarefa principal. O apoio aéreo está ali. Ótimo trabalho. Agora vá para o helicóptero. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos ir. O tempo está passando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho. Acabamos. Tchau, tchau.